Olá meu irmão, minha irmã, 24º dia do nosso caminho junto com São José, que coisa linda, em oração pela minha família com São José. Mais uma vez eu apresento esse livro do padre Luiz Erling, então fica a dica aí se você quiser, da editora Ave Maria. Lindo demais, cada meditação do dia que nos ajuda a entender um pouco mais sob a ótica de São José, o que eles viveram, a Sagrada Família, que coisa linda. Iniciamos com bastante devoção e alegria, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Peçamos neste dia a graça do Espírito Santo sobre as nossas casas, sobre o nosso coração. Mais uma vez, se você está perto da pessoa, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, de alguém que mora com você, coloque ali a mão sobre essa pessoa, reze por ela, deseje o Espírito Santo na vida dela. Meu irmão, não há nada melhor, não há presente maior, não há presente melhor do que você desejar o Espírito Santo para quem você ama. Desejar e rezar para esta pessoa, é o tesouro que nós encontramos e quando a gente encontra o tesouro, para quem a gente ama, a gente quer dar. Então, neste dia de hoje, peça esta graça, a graça de ser inundado, cheio do Espírito Santo, repletos da graça de Deus. Rezemos juntos. Judite 9,16 Em uma de nossas fugas, passamos por Mostorod e Bélbeis e chegamos a um lugarejo chamado Teobasta. Lá estava muito seco e sentíamos muita sede, sobretudo Jesus que estava inquieto com o desconforto da garganta seca. Ao longe, vimos um grupo de pastores e Maria apressou-se em conversar com eles e pedir um pouco de água que nos foi negado. Jesus então começou a chorar de forma compulsiva e nesse mesmo local, não sei explicar direito por que razão, mas brotou de forma repentina uma fonte de água no chão. Assustados, os pastores ajoelharam-se e pediram perdão pela falta de caridade. Ficamos ali um bom tempo, nos refrescando e descansando. Seguimos caminho e em uma parada percebemos que Jesus tentava se levantar sozinho. Maria dava uma gostosa risada e dizia, O meu menino está crescendo rápido e já quer começar a andar. Rimos bastante e um tempo depois escutei novamente Maria rindo e perguntei, O que foi dessa vez? Ela respondeu, No corre-corre eu não tinha reparado que dois dentinhos dele já estavam aparecendo. Agora ele vai querer comer carne. E riu novamente com prazer. Que coisa linda a gente poder ver essa graça da Sagrada Família sendo família. Com certeza você se lembrou aí, você que tem filho, filha, de como você se alegrou, como você se emocionou, quando seu filho começou a andar, começou a comer sozinho. Que alegria a gente poder ver que a Sagrada Família viveu essa experiência. Milagres acontecem todos os dias à nossa volta, mas somente os amigos de Deus conseguem vê-los. E por isso, olham para a vida com esperança. Os milagres acontecem, meu irmão. Mas os amigos de Deus conseguem ver. O convite de hoje é, Seja amigo de Deus. Leve a tua família para ser amigo de Deus. E que benção você poder colher o fruto da alegria, de risos e sorrisos, da evolução dos milagres que vocês contemplarão a cada dia. Onde talvez tiver a garganta seca, quando vocês tiverem ali um momento, uma secura, talvez no relacionamento, mas um amigo de Deus pode ver o milagre de ali brotar uma água, brotar uma fonte. E que a alegria, a água que Jesus nos dá, é a água que não nos torna termos sede mais. Que nós possamos viver esta graça, este privilégio de sermos amigos de Deus. Façamos juntos a oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por ter o amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie resistência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Lembre-me mais uma vez do nome das pessoas aí da sua casa. Reze por elas. E os coloco no coração castro de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, finalizando o vigésimo quarto dia, juntos com São José, que alegria, podemos sermos amigos de Deus, que fique hoje para nós esta mensagem. sermos amigos de Deus. Podemos partilhar com Ele e convido você também a compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam amigos de Deus, tenham uma experiência através desta palavra, através deste caminho com São José. Faça este esforço neste dia. Vem aqui, compartilhe, mande para os grupos da tua família, para os grupos que você tem aí no teu WhatsApp e ajude a divulgar a palavra de Deus. É isso aí. Nos vemos amanhã. Valeu e no São José!